Jogo Plate Run 100% gratuito para quem quiser, com zero taxas dentro do jogo, transações durante sua jogabilidade, ou seja, vou entrar sem gastar dinheiro e não quero gastar taxa, tá aí um joguinho que vai funcionar para vocês e também tem a forma paga do jogo que obviamente vai gerar mais dinheiro. Mas às vezes as pessoas estão desempregadas, não tem o que fazer, estão em casa à toa e querem apenas jogar um joguinho para se divertir e ganhar um pouco de dinheiro, essa vai ser a opção. E uma outra coisa, o jogo lança amanhã o beta aberto e durante este beta aberto tem uma surpresinha, por quê? As melhores pessoas durante o beta aberto, ou seja, os players mais bem ranqueados, todos vão estar igual porque ninguém tem como investir dinheiro ainda, vai ganhar spot na whitelist. Então não é uma whitelist de só sorteio, as pessoas que melhor jogarem o jogo vão ter vaga na whitelist ideal, então não tem token lançado ainda, tá muito no início para aquelas pessoas que buscam aqueles jogos para apenas fazer o investimento, comprar na whitelist e já revender, vamos falar de token lanç, vamos falar do projeto, mas assim, em geral, site tá bonito, equipe tá pública, whitepaper tá muito bem desenvolvido e as datas que foram faladas em roadmap até agora estão sendo certinhas. Então, vou fazer um review para vocês e aí vocês me falem, se gostarem do jogo, se gostarem do vídeo, depois a gente traz jogando um pouquinho do beta, ensinando táticas e tudo mais, mas nesse momento é só um review do jogo em si. E aí vocês deixam a opinião aqui no canal se é esse tipo de vídeo que vocês querem ver mais vezes aqui. Vamos lá. Então, Twitter deles, primeiro que eles falam aqui essa notícia do whitelist, do Open Beta, se vocês olharem aqui, dia 5, 1pm de UTC, tá? Então, fica ligado nesse horário aqui, vai lançar o Open Beta. O Open Beta vai até o dia 13. Acabou o Open Beta, os players mais bem ranqueados aqui só não falou ainda, tá? Vai ganhar vaga dentro da whitelist para a IDO. Essa é a notícia do dia aqui sobre o jogo. O site deles, você pode só dar scroll, que é no seu mouse, aquela bolinha passando para baixo e para cima, vendo os NFTs e tudo mais, ou clicando direto aqui em cima. Vamos em equipe, que é uma das coisas que eu gosto, né? Eu gosto de ver equipe pública. A galera é de Singapura, Vietnã, Filipinas e Austrália. Eu acho que isso aqui é Filipinas, tá? Se eu estiver errado, FI, não sei. Mas enfim, aí vocês me falam aí também, porque eu sei que a galera vem aqui, já corrige um monte de coisa. Quando eu olhei o jogo, cara, a primeira coisa que me agrada quando eu vejo assim, eu falo, cara, Play to One eu quero que tenha os dois modos. Por quê? Tem gente que tem tempo para jogar e tem gente que tem o dinheiro. No meu caso, eu tenho dinheiro para investir, mas eu não estou com tempo para ficar jogando jogos. Então, o que eu posso fazer? Eu, Douglas, estou com dinheiro aqui. Compro o NFT, entrego o NFT na mão do jogo, o jogo acha os scholars que vão treinar meu NFT, vão jogar por mim e eu vou ganhar o dinheiro. Eles vão ganhar a comissão deles por estar fazendo todo o esforço para mim. Isso gera uma sustentabilidade legal. Só que assim, muitos desses jogos têm muita taxa. Então, quando a pessoa vem jogar gratuito, ela tem que pagar um monte de taxa aqui, que acaba não compensando tanto. Diferente aqui, vai ter zero de gas fee. E esse jogo também está sendo feito para a rede da BSC e da Polygon. Então, ele vai ter uma compatibilidade com essas duas redes. De novo, com zero de taxas. Então, isso aqui, pelo menos é a proposta que eu vi aqui no White Paper. Se isso vai se consolidar ou não, aí a gente vai ter que ver. Mas vamos lá. É um jogo Play to Learn. Ele tem um sistema deflatório e tal. Cara, o que eu gostei? Primeira coisa assim, quando eu olho. Gráfico. Tá legal. Vamos ver o UI, a interface do jogo. Tá legal. Pelo que parece, pelo tamanho, dá para eles fazerem em sistema mobile. Eu não vi ainda se vai ter mobile ou não. Obviamente que esses lançamentos de início são apenas no site. Então, não tem mobile ainda. Tá muito bonito o gráfico em geral. Eu vou mostrar no White Paper, cara. Mas tem tanta, tanta coisa dos NFTs, de ovos, de terrenos, de queimas. Vou falar do Tokenomics, são 50% para o Play to Learn. Tem muita coisa, tá muito detalhado. Agora sim, será que eles vão conseguir entregar tudo? Isso também é uma dúvida que a gente sempre tem, né? Pelo menos no White Paper já está muito planejado. E assim, é um jogo de técnica. Então, depende de como que você vai armar seu time, do seu talento aí de conseguir ser bom ou não no jogo. Do seu tempo para gastar no jogo. Por quê? Quanto mais tempo, e ali eu vou falar um pouco nos Tokenomics, tá? Você consegue farmar um certo limite do seu herói por dia. Igual lá no Tetan Arena, por exemplo. Você consegue farmar um certo limite. Depois daquilo, você não consegue mais diariamente. Vou direto aqui, que é mais fácil. Olha só. Você tem o Free to Play aqui, que é o Grind, tal, tal, tal. Tem um Cap. Tá vendo aqui? Você tem um Hero Daily Farm Cap. Depois que você bateu esse limite, aí você fala, Douglas, mas aí eu não vou fazer mais nada com o meu herói, mas eu tenho tempo livre. Ou sei lá, eu estou pagando alguém para jogar para mim aí dentro do sistema Free to Play do jogo. Essa pessoa pode farmar o seu herói, ou seja, subir ele de nível. Ele só não vai estar gerando mais dinheiro. Mas é um limite diário, tá? Vamos ser breve. Vamos supor que o limite diário do meu herói seja 10 moedas PPP. Que é essa moeda do jogo. Depois que eu farmei 10 moedas, eu vou parar de farmar moedas, mas eu continuo farmando o nível dos jogadores. Então, assim, se eu quiser treinar o dia inteiro a minha NFT, eu posso. Por que eu treinaria mais se eu não estou ganhando NFT? Porque tem um sistema de ranking. Quanto mais forte for o seu personagem, para depois você jogar PVP e tudo mais, maior o seu ranking. Maior o seu ranking, maior a sua recompensa semanal e mensal baseada no ranking. Então, assim, para as pessoas que realmente querem jogar, mano, eu quero passar o dia inteiro jogando, eu vou ser top nesse jogo, você também pode. Então, não vai afetar a economia do jogo, porque você não vai farmar 10 milhões de PPP num dia, por exemplo, né? E quebrar o jogo. Então, você farmou o seu máximo diário ali, você pode continuar só subindo de nível o seu personagem, treinando ele para se tornar mais forte, para o sistema de PVP e tudo mais, para o sistema de ranking. Mas, ele não quebra a economia do jogo, porque você tem um limite de farm diário com o seu personagem. E aqui, se vocês quiserem conferir, no white paper, tem a descrição de quanto é de cada um. Mas, de novo, mesmo que tenha tudo aqui, o jogo ainda vai entrar em beta aberto agora, amanhã. Teve um beta fechado que eu não participei, tá? Então, assim, está muito inicial. O IDO ainda lança esse mês, não sei data, pelo menos eu não encontrei aqui. Se vocês encontraram também, falem comigo. É legal essa interação de vocês aqui nos comentários. E, assim, não tem data o IDO, mas é esse mês. E esse Open Beta está muito no início. Então, tudo isso aqui pode ser reajustado ainda. O importante é a gente entender a lógica. Heróis mais raros vão farmar mais dinheiro. Todos os heróis têm um limite de capacidade. Você pode investir... Ah, Douglas, mas eu tenho tempo e tenho dinheiro. Aí, meu irmão, você vai comprar o NFT e você mesmo vai jogar. Ah, Douglas, eu só tenho dinheiro. Você vai comprar o NFT e vai emprestar para alguém fazer o scholar. Por que esse scholar é legal? Aquilo que eu estou falando. Aqui não tem gas fee dentro do jogo. Ou seja, a pessoa que vai entrar free to play é free to play mesmo. Eles não vão gastar nada. Eles só vão jogar para você e você não vai mandar nada para ninguém. Então, é tudo dentro do sistema do jogo. É esse sistema de escolinha que é bem legal e funciona bem. O problema de muitos outros jogos que eu já vi é que esse sistema de escolinha, a pessoa tem que continuamente pagar taxa dentro do jogo. Isso desanima muita, muita gente. Sobre a economia aqui do jogo, de novo, não tem dois tokens, tá? É um token só. E é o PPP, que é o token geral do jogo. O IDO, como eu falei para vocês, aqui fala que é Q1, mas lá no Twitter deles já falaram que é em março. Então, é esse mês. Eu só não sei quando. Quando vocês olham o roadmap aqui, Ah, tem um roadmap até 2023, 2024. Será que isso vai ser sustentável? Cara, primeira coisa, gente. A gente já notou que todo jogo, o Playtron, por bem ou mal que seja, igual o Pegasi aí, já vem há um bom tempo sustentável, já tem uns seis meses. Mas assim, normalmente não dura mais que um ano. Então, vamos olhar só o que tem em 2022. E se eles forem dando certo e conseguirem tornar isso mais estável em 2023? Beleza, lucro para nós. O Roy, pelo que eu vi aqui pelo White Paper, está de 30 a 40 dias inicial. Mas tudo depende também da raridade do personagem que você tirar, do quão bom você for no jogo e se você vai estar você jogando ou passando para alguém jogar para você no tipo de escolinha também. Porque obviamente se alguém estiver jogando para você, você vai estar pagando a comissão para aquela pessoa e seu Roy vai aumentar um pouquinho porque aquela pessoa também vai estar ganhando dinheiro para vocês. Mas enfim, tem muita, muita. Porque não tem como eu olhar... Se eu for olhar só o White Paper inteiro com vocês, é muita coisa, mano. Então assim, de novo, a gente sabe que não é recomendação de investimento. Eu peço que se vocês têm um pouquinho de interesse nisso, dê uma lida completa no White Paper. Porque vocês vão ver que vai encantar vocês sim, porque o jogo tem muita, muita coisa detalhada. E velho, eu achei foda que eles tomaram o tempo deles para fazer isso tudo, sabe? Aqui mostra o sistema de scholarship, quanto que vai ser de cada um. Então assim, tem um mínimo. Vamos supor que eu tenha um personagem Tier A. Porque aqui os Tier S eles não botaram nada ainda de informação, né? Eu tenho um Tier A que já é um bem forte. O mínimo que eu vou poder pagar para uma pessoa jogar para mim é 5%. Ah, Douglas, mas por que pode mínimo de 5% no Tier A e 20% no Tier C? Porque o Tier C ele ganha muito menos dinheiro. Então a pessoa vai ter que te pagar muito mais para você jogar para ela. Entenderam? Então no Tier A 5% provavelmente vai ser mais dinheiro do que Tier C 20%. E o tempo está aqui, ó. Você tem dois dias para jogar o Tier A, 24 horas para jogar o Tier B, 12 horas para jogar o Tier C de novo. Tudo com taxa zero, que é legal. Eles criaram um sistema meio que anti-abuso e tudo mais, que bloqueia as pessoas. Ah, você não fez a batalha completa e tal. Vai dando uns bloqueios, ou seja, como se fosse mini-buns, que é um sistema importante também para evitar bots e tudo mais. Tem itens de gacha. Todo jogo hoje em dia já tem aquele Random Number Generator, que é o item de sorte, né? Então assim, aqui também tem. Vai ter raridade diferente, vai ter ovos, vai ter NFT, tem muita, muita coisa. Só que de novo, tem muita coisa e eu quero ver o quanto disso vai estar disponível agora no beta amanhã e o quanto disso vai estar disponível no lançamento oficial. Mas de novo, como é um jogo que parece estar bem estruturado, que tem uma equipe pública, que eu gosto de ter uma equipe pública, que tem um site que está bonito, bem organizado e tudo mais, vai ter um segundo airdrop, tá? Se eu não me engano, está aqui no roadmap, quer ver? Tem que ver onde que eu... Cara, por isso que eu estou falando, é tanta coisa nesse white paper que tem um segundo airdrop. Que se eu não me engano, é para o mês que vem agora. Eu não participei do primeiro, vou tentar participar do segundo. O que é legal dessa questão de airdrop e tudo mais? Nos airdrops, você ganha moedas de graça dentro do jogo, baseado um pouquinho na sorte ou de convite, de quantas pessoas você pode chamar e tudo mais. Então, é uma oportunidade também deles divulgarem o jogo, fazer o marketing deles com airdrop e você também ganhar algo de graça. E aqui está um pouco do sistema de ranking. Sistema mensal de quem estiver no topo do ranking. Ganha 10 ovos, 8 ovos, taraná, taraná. E aqui, se eu não me engano, tinha um sistema semanal também. Então, tem aqui o negócio de anti-abuser e tal. Ó, tem um daily, tá vendo? É um daily, um semanal e um mensal. Então, assim, são recompensas só baseadas no ranking. Por isso que depois que você farmou a sua PPP lá diária, você pode continuar treinando o seu herói para ficar mais forte. Então, quem tiver mais tempo para se dedicar no jogo vai se tornar mais forte. Obviamente, quem investir mais dinheiro vai ter NFTs mais fortes e tal. A gente já sabe disso. Como todos os jogos NFTs. Mas, é um sistema que eu achei interessante em geral. Então, assim, deixem aqui suas opiniões. Se é esse tipo de vídeo que vocês estão querendo ver. Jogos Plate One com a equipe pública que está bem estruturada. De novo, pode ser que amanhã isso não vire... A gente não sabe, cara. Esse mundo NFT é muito incerto. Mas, por ter esse incentivo de quem quer jogar gratuito, quem só quer dedicar o seu tempo também. Ah, Doutor, não estou fazendo nada. E quero jogar um joguinho só para eu ganhar o dinheiro. Tá aí, ó. Você pode jogar de forma... Ah, Doutor, tem um dinheiro guardado aqui. Vou fazer um investimento, mas não tenho tempo de jogar. Você vai criar um scholar lá e a pessoa vai jogar por você, entendeu? Então, tem várias opções. Deixem aqui suas opiniões. Se gostaram do vídeo, compartilhem aí nas comunidades, com seus amigos. Agradeço a todos, continuem treinando e fui!